Tá ali, nossa amiguinha aqui, o SB Tanker, ele tá com as frescuras danadas para conectar ali na mangueira, peraí, só me aproximar dele ali, opa, vamos subir, subir, SB3 Tanker, ou SB3 Tanker, fica a seu critério, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, passando o seguinte, em relação ao KC-130, ele tá mais ruim, quando eu digo tá mais ruim, fica mais chato de você conectar ele, ele solta toda hora, parece que a dinâmica da cesta aqui tá pior que lá no KC-130, mas vamos só mostrar pra vocês aqui, ou vou tentar comentar na medida que ele for soltando, né, então outro detalhe, aquela folga da mangueira que tem no C-130 aqui não tem não, então ele é mais chatinho mesmo, aliado a tudo que é a dinâmica, o sistema desse DCS aqui em relação a essas mangueiras tá um horror, de realista não tem nada aqui, mas vou só mostrar pra vocês o tal de conecta-desconecta, conecta-desconecta, é uma frescura danada, mas fazer o que, né, peraí, só alinhar aqui pra, peraí, mangueira, radar, tudo ok, tudo ok, radinho já afinado, é mesmo, posso? vocês vão ver o tanto que tá chatinho aqui, lá no KC-130 tá mais fácil, ok, 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 bora lá. Olha o rádio. Olha lá, ah é, tem um ala ali protegendo ele. Coloquei esse ala ali para ver se melhora a dinâmica de estabilização aqui. Opa, posso ir, posso ir, posso ir. Olha lá o menu do rádio lá. F1, quando estiver naquela posição você pode avançar. Por isso que eu falei que ele está fresquinho. Nós temos 900, 990. Opa, aí que está quando a gente fica conversando né. Esqueça do trabalho, pera aí pessoal, pera aí, só me aproximar aqui. Vou mostrar para vocês ver que a coisa está feia aqui. Não em aproximar e conectar, mas ele não está deixando conectar bonitinho não. Quando eu digo assim, ele pega e solta, pega e solta. Se você ver os gráficos aqui da cesta, você vai ver que o problema não é nós não, é o DCS, como sempre né. Aí, até aqui está bom, mas já já ele solta, você quer ver? Olha lá, o que eu falei? Nossa senhora, pera aí, deixa eu pegar de novo ali. Pega! Viu? Mantém aí para você ver. Olha lá, subindo, viu? O gráfico saindo da cesta. Espera aí, vamos tentar de novo aqui. Ah é, isso aqui é o DCS normal, não é o beta não. Eu fiz uns testes lá no beta, lá e aqui está a mesma coisa em relação a esse reabasteço. Esse avião tanque aqui, desculpa aí pessoal. Se tem de ficar conversando e conectando aqui, não é nada bom. Tem de concentrar aqui, pera aí. Até aqui ó, vai de boa, você vai de boa. Aí você tenta manter. Você quer ver soltar? Olha lá. Sacana, filho. E fica nesse, pega e solta, pega e solta, pega e solta. Pera aí, vamos tentar melhor aqui. Opa. Opa. Calma aí. Balançou. Não. Vamos de novo. Só lembrar de um negócio aqui. Pera aí. Um tanque dá... Um tanque... Um tanque dá 13 mil e... 13 mil... 13 mil libras, se não me engano. Só que quando eu... O avião tanque reabastece aqui não dá 13. Dá 12, 11 e pouco. Pera aí. Parar de conversar, senão o vídeo fica longo, filho. Senão o vídeo fica longo. E não é para ficar longo. Era só para mostrar para vocês como é que esse trem aqui está fresco. Pessoal do DCS tem que consertar isso aqui. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Tive que soltar. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não, pessoal. Aí é o DCS. Pera aí. Olha lá. Volta aqui, sacana. Vem cá. Vamos de novo. Bem devagarzinho. Pega, pega. Olha lá. Viu? Atravessando aqui a aeronave. Dizem que não era para estar acontecendo não. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Deve ser por isso que ele fica pegando e soltando. Pegando e soltando. Se você observar direito, bem aqui a pontinha da minha sonda, ela só encaixa lá no meizinho da cesta, filho. Parece que é só lá que funciona. Se não tiver lá, o trem não... O trem não está bom para ela. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu só resolvi mexer com esse trem por último, filho. Vem soltar. Vem soltar. Olha lá. Viu? Nossa senhora. Enreta, viu, filho? Vamos tentar ficar mais... Mais calmo. Bem zen, como diz o outro. Mas enreta. Quando ele vai para frente um pouquinho, ela pode ter uma folguinha. Olha lá. Pega, 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 pega. Aqui, ó. Não tem motivo nenhum para ele soltar. Eu não estou muito para frente. Olha lá. Viu? Soltou de novo. Nossa senhora, filho. E fica nessa frescura aí, ahada. Às vezes é a minha mão que está ruim aqui também, né? Eu estou metendo a língua nos caras. Mas faz um teste aí, pessoal, para vocês verem. Eu ainda acho que a dinâmica da simulação aqui está um lixo, como diz o outro. Está um lixo. Pega. Contato. Você está tomando combustível. Você quer ver saltar? Ó, ó, ó. Solta, solta. Solta. Olha lá. Olha lá. Viu? Eu acho que numa situação realística era para estar conectada nessa curvinha aqui, né? Não era para estar saltando não. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Ih, pegou não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai. Opa. Opa. Mantém. Espera aí. Bobeei. Bobeei. Isso. Deixa ele ir. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Agora eu pego. Pega. Aí, viu? Viu quando a sonda atravessa a cesta? Aquilo ali não era para acontecer não, filho. Não era mesmo. Mas como aqui é a DCS, né? Aqui você tem de engolir esse sapo. Dá vontade de ir lá sentar com os caras que projetam isso aqui. Espera aí, parceiro. Vamos conversar direito. De jeito que está aqui não dá não. Dá um jeitinho aí, filho. Faz um gato aí. Não deixa realista. Só para ele conectar aqui para ver se está empresta. Que Deus me leva. Você quer ver? Olha lá. Vamos ver se ele mantém. Só quando ele quer. Só quando ele quer. Está vendo a pontinha da cesta, da sonda lá, bem no meizinho? Se ele estiver ali, tudo bem. Se não estiver ali, para ele não está satisfeito, não. Olha lá. Vai. Fala que tem que estar cheio. Só para o pessoal ficar satisfeito lá no meu vídeo. Olha lá. Deu 12. Transfer completo. Ah, finalmente. Obrigado, parceiro. Cruz credo, filho. Viu como é que é o sofrimento aqui, pessoal? A dinâmica gráfica desse aqui não está realista, não. Não está mesmo. O trem pega, salta, pega, salta. A coisa está feia, filho. Mas dá para reabastecer. Se você tiver muita paciência. Muita paciência e sangue frio. Valeu, parceiro. Foi. Depois dessa eu vou para casa, filho. Deu para pegar aí, pessoal? Viu como é que está o negócio aqui? No KC-130, quando você conecta na mangueira e chega para frente, você tem uma folga. Com esse avião-tanque aqui, a folga é mínima. E mesmo assim, se você observar as conexões aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu postei dele aqui. A coisa está feia. Não tem folga. Qualquer coisinha fora daquela posição do meio ali, ele solta. E quando você conecta e dá uma curva muito para a esquerda ou para a direita, ele solta fácil. Não era para estar acontecendo aquilo. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, posta nos comentários aí, pessoal. Valeu! Fui! 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 Fui!